Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo com os movimentos que eu faço na piscina. Mas me dá um minutinho que eu tenho que trocar de roupa. Nós chegamos na piscina e eu vou fazer os movimentos. Eu vou fazer outro movimentos para vocês verem, tá bom? Não, não.